O Bolsonaro articulou com um senador fascista, o Ted Cruz, pra que ele peça, esse senador já pediu, para que o governo norte-americano imponha sanções ao Brasil. Olha, impor sanção é uma desgraça. Se uma sanção é imposta, é fácil, é assim pra impor sanção. Pra tirar sanção depois, olha, é uma desgraça. São anos de negociação. E o Bolsonaro tá fazendo exatamente como aquele autoproclamado presidente da Venezuela, o Guaidó, que depois descobriram que era um baita dumro, ladrão de robô, milhões e milhões e milhões. Pois bem, ele tá indo pros Estados Unidos e articulando pra que o Brasil sofra sanções, pra que o Brasil se torne um país cada vez mais pobre. Vamos lembrar uma coisa, a Venezuela antes, até 2014, a Venezuela era o país da América Latina, que mais cresceu em renda, mais cresceu em erradicar analfabetismo, mais cresceu em quase todos os indicadores sociais. A partir de 2015, quando as sanções foram impostas pelos Estados Unidos, aí, ó, ladeira abaixo. Quando impõe sanção, é ladeira abaixo. Porque as sanções não são impostas só ao país. Assim, nossa, não vou mais comprar do Brasil. Não, a sanção é imposta também a outros países. Vocês também não podem comprar do Brasil. É assim que os Estados Unidos fazem. Eu já te dou alguns exemplos sobre isso. O embargo da Cuba é um excelente exemplo, eu já falo mais sobre isso. Pois bem, o Bolsonaro foi lá, fez algumas falas lá no evento, que pra mim, ó, zero à esquerda, mas ele articulou isso e saiu o documento oficial do senador pedindo a sanção. Tiago, por que sanções ao Brasil? Porque no mês passado, antes do Lula ir pros Estados Unidos, estavam chegando navios, dois navios de guerra do Irã. Irã é um país que é inimigo hoje dos Estados Unidos. O maior motivo da inimizade Irã e Estados Unidos é que quando começou lá o conflito na Rússia, o Irã se tornou aliado dos russos e dos chineses e se recusou a suprir a demanda de petróleo, de gás e tudo mais, de derivados aí do petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vamos lembrar, como a Europa e os Estados Unidos não poderiam mais comprar da Rússia, queriam comprar do Irã. O Joe Biden chegou até a enviar representantes pra Venezuela pra falar com o Maduro. Engraçado, né? Ele não reconhece o Maduro como presidente, mas na hora que precisou de petróleo, ele foi lá falar com o Maduro. Não foi com o Guaidó, foi com o Maduro. Tentou de todas as maneiras petróleo por outras dias que não seja a Rússia. Não deu certo. O que fizeram os Estados Unidos? Deram um passa-mané nos europeus, enquanto a gasolina, tudo na Europa tá ao dobro do preço que era antes praticamente, mas os Estados Unidos não aumentou tanto. Sabe por quê? Porque eles continuam comprando da Rússia. E impuseram sanções à Rússia. Continuam comprando, viu? Se você aí que tá assistindo mora em Nova Iorque, que mora em Miami, sei lá onde, nos Estados Unidos, saiba, a gasolina que você põe no seu carro, 70% quase vem da Rússia. Como? A Rússia vende pra Índia e a Índia vende pros Estados Unidos, hein? Indiretamente, mas é da Rússia. Driblando as sanções, coisa que os europeus não fazem. Tá. Aí, o Lula foi pros Estados Unidos e a Marinha tirou a autorização pros iranianos atracarem no Brasil. O Lula foi pros Estados Unidos, quando ele voltou pro Brasil, passou uma semana, a Marinha deu novamente, concedeu novamente a autorização pros navios iranianos atracarem no Brasil. Eles atracam porque quando um navio faz uma viagem muito longa, é comum atracar em portos no meio do caminho. Esses navios estão a caminho do... É o que se diz. Estão a caminho do canal do Panamá. Não se sabe o que vão fazer. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Tem especulações do que eles podem estar fazendo lá, mas, ó, são tantas especulações e a maioria das especulações vem do governo norte-americano, que eu vou falar em credibilidade sobre eles falarem contra os rivais deles aí na geopolítica. É zero. Zero. O que o governo norte-americano já mentiu nos últimos anos, nas últimas décadas aí na história, é um negócio assim, então, zero. O pior é quando são várias especulações diferentes. É que não dá mesmo pra saber o que que é. Mas atracaram no Brasil e vão ficar no Brasil um tempinho e depois devem subir pra América Central e não sabemos se vão ficar no canal do Panamá, se eles vão passar pelo canal do Panamá pra entrar no Oceano Pacífico. Não se sabe. Tá. Pro Bolsonaro isso é motivo para que o Brasil sofra sanções dos Estados Unidos. A parte mais engraçada disso tudo, eu vou te mostrar aqui uma notícia, é o seguinte, é que durante o governo Bolsonaro, navios iranianos ficaram atracados no Brasil. Eu vou te mostrar aqui a notícia. Navios do Irã, 2019. Deixa eu ver se dá pra ver a data aqui. Ah, não dá. Deixa eu ver se aqui tem algum lugar. A data aqui. Vamos lá, ó. 19 de julho de 2019. Dá pra ver aqui, ó. Não é pra ninguém falar, Tiago, você tá mentindo. Não, ó. Leio aqui, vai. Navios do Irã, sob sanções dos Estados Unidos, estão parados em pontos do Brasil. Não eram pra eles... A mesma coisa. Os Estados Unidos não deixaram... Não deixam que eles atraquem em lugar nenhum do mundo. O governo Bolsonaro deixou. Aí o governo Bolsonaro deixou. Sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos impuseram sanções aos navios. É. Assim funciona a sanção dos Estados Unidos. A sanção ao navio é assim. Se alguém abastecer o navio, esse país ou essa empresa que abasteceu o navio vai sofrer sanção. E aí a Petrobras, o navio não tava com combustível pra sair do Brasil. E a Petrobras ficou com medo de abastecer o navio. Já tava abastecendo quando foi a sanção. Aí pararam. Aí ficou com medo de abastecer o navio e a Petrobras sofrer sanção ou multa nos Estados Unidos. É assim que funciona a sanção dele. As sanções, os embargos norte-americanos. Muita gente fala, ah, como é que a Venezuela pode ser tão pobre só por conta do embargo americano? Por que Cuba não tem tecnologia? Você não tem um iPhone em Cuba? Você não tem uma loja da Apple em Cuba? só porque tem a sanção, o embargo norte-americano. O embargo não é só a Cuba. Eu vou te explicar o embargo a Cuba, por exemplo. Muita gente não entende. Muita gente não entende. Ah, por que você lá só tem carro velho? Olha só. Toda e qualquer empresa que fizer negócios ou enviar dinheiro, receber dinheiro de Cuba está proibida de fazer negócio com os Estados Unidos. Aí eu te pergunto, se você tem uma empresa multinacional, você prefere não fazer negócios com os Estados Unidos nunca mais, só pra fazer negócio com uma ilha que tem 11 milhões de habitantes? Ou você prefere se abrir pra todo o mercado mundial e simplesmente não fazer negócio com essa ilha? Qual que é a sua... Qual você acha que é a decisão mais lógica que, obviamente, todas as empresas fazem? Dane-se. Cuba vai continuar aberto pro mercado norte-americano. E aí Cuba não pode importar nada que tenha mais de 5% de tecnologia norte-americana. Só que veja bem, não é só alguma coisa que tenha peças norte-americanas. Por exemplo, imagina esse celular, Samsung produzido na Coreia. Imagina que você pensa, pô, é tudo produzido na Coreia, então pode em Cuba? Não. Porque parte da tecnologia, se é descoberta nos Estados Unidos ou patenteada por uma empresa americana, já conta. Então esse celular não pode chegar legalmente em Cuba. E se a Samsung tentar levar esse celular pra Cuba, a Samsung é banida dos Estados Unidos. Aí fala, será que a Samsung vai querer abrir uma loja da Samsung lá em Cuba? De jeito nenhum. É assim que funciona o embargo. Eles aproveitam que são o país mais influente do mundo economicamente pra proibir não apenas nós vamos parar de fazer negócio com esse país. Não. Ninguém mais pode. Eu não gosto deles, então ninguém pode fazer negócios com ele. A Venezuela é a mesma coisa. O embargo da Venezuela não é tão grande quanto o embargo da Cuba. Mas você vê que o país que era mais próspero até 2014, de 2015 pra cá, virou o país mais pobre. Por conta do embargo. Aí você vê, o Bolsonaro quer que aconteça o mesmo no Brasil por causa dos dois navios atracados, sendo que ele fez o mesmo. Ele fez exatamente o mesmo. Altas autoridades do governo de Ovaldo já falaram que não, o Brasil não deveria deixar esses navios atracarem. Ele é um risco à nossa segurança nacional. Agora o Brasil não pode mais ter soberania de deixar atracar no Brasil o navio de quem quer. Olha, não podemos mais deixar porque os Estados Unidos não querem, hein? Eles não querem. Então aí o Bolsonaro começou a articular aí essas sanções. Eu vou falar, não foi especificada quais sanções, mas foi pedido pelo Senado as sanções. Aí tem uma coisa, pode chegar o líder lá do Senado, mandar pautar e eles votarem. E aí votar sanção você nunca sabe, podem botar uma moção, uma moção, uma moção é só simplesmente um documento dizendo, ó, nós condenamos isso. Ou podem botar uma sanção por pedido do Bolsonaro, que se não houvesse não teria nada disso. Ou seja, é relevante o pedido dele de sanção ao Brasil como notícia mesmo, porque é um risco que o Brasil corre e agora você tem um agente anti-Brasil dentro dos Estados Unidos. O mesmo, olha só como que é a estratégia fascista, é aquele aponte nos outros o que você mesmo faz. O Bolsonaro apontava no Lula, na Dilma e no PT dizendo, ó, vocês estão manchando a imagem do Brasil no exterior, porque denunciavam que estavam destruindo a Amazônia, que estavam cometendo genocídio com o povo Yanomami, estavam denunciando os crimes todos do Bolsonaro mundo afora e pra ele isso significava que estavam trabalhando contra o Brasil. Não, estavam apenas denunciando os crimes cometidos pelo desgoverno criminoso dele. Agora, trabalhar contra o Brasil, você pedir sanção contra o seu próprio país e inventar um motivo qualquer. Pior, um motivo que é uma coisa que o próprio governo Bolsonaro fez. Eu queria ver se o Bolsonaro voltasse no tempo pra quatro anos atrás, ó, três anos e nove meses atrás, junho de 2019, se ele diria, olha, Estados Unidos, impõe uma sanção aqui que eu aceitei os navios iranianos, hein? Não. Eu vou falar, como não aceitaram a sanção naquela época, provavelmente, 99% de chance, também não vão, não vai ter sanção nenhuma agora. O Brasil é um país soberano e não tinha, os navios iranianos podem ser inimigos dos Estados Unidos, mas não tinha sanção pra esses navios, uma proibição internacional pra esses navios atracarem no Brasil ou em qualquer outro país. Tinha apenas a recomendação e o pedido dos norte-americanos porque eles adoram meter o dedinho. Vamos lembrar, tem frase do Joe Biden, olha, eu lembro que eu mostrei essa frase aqui, eu tentei achar de novo, eu mostrei essa frase aqui no ano passado, logo que começou o conflito lá na Ucrânia, eu mostrei essa frase aqui. O Joe Biden falando, é, a América Latina é sim o nosso quintal. Eles usam uma palavra em inglês que se chama backyard. Se você já assistiu filmes ou séries americanas, você deve saber que muitas casas norte-americanas eles têm um jardim nos fundos da casa, um quintalzinho, ali onde fica o cachorro, as crianças brincando. Esse se chama em inglês de backyard. E aí o Joe Biden fala, a América Latina é o nosso backyard. Pra ele, pro Joe Biden, nós somos o quintal deles. Essa é a visão do Joe Biden. Ó, eu peço sua inscrição no canal, a gente tem que continuar lutando contra esses malditos, infelizmente ainda não estão enjaulados. Falou!